Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril, metade da semana já cumprida e há cinco dias do 1º de maio. E esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Zero Hora, Câmara aprova urgência que acelera a tramitação do PR das fake news. No Jornal Cotibano, Gazeta do Povo, Congresso instala a CPMI do 8 do 1 nesta quarta. Governo e oposição definem alvos e discursos. No Jornal Gaúcho, Correio do Povo, crise cambial na Argentina coloca a economia brasileira em alerta. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Palácio Rio Branco será hotel de luxo. A capa do Jornal Correio destaca, Bahia emite alerta para vírus de risco em bebês e crianças. E na tribuna da Bahia, baianos já usam a super maconha. Droga provoca convulsões e perda da realidade. Um grande risco. No Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, encontro de produtores rurais, lota auditório da Alba. Agora a gente dá um giro pelo mundo e conhece os principais destaques desta quarta-feira dos maiores jornais internacionais. A capa do britânico The Guardian destaca. Conflito no Sudão. Luta para evacuar civis continua, enquanto o chefe da ONU alerta que os combates podem causar imensa dor por anos. No argentino, Clarim, reservas ao limite. O pouco poder de fogo do governo para conter o dólar. O que resta. E no norte-americano The Wall Street Journal, Biden anuncia a candidatura à reeleição em 2024, estabelecendo potencial revanche contra Trump. Hora de você conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Salvador. A capital baiana terá um dia de sol, com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Mas à noite o tempo fica firme. Mínima de 25, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quarta e a gente se vê amanhã. Até lá. Música 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 Música